O jogo começou e o Black Label tá na mesa Porque Red Bull pra nós já virou de natureza E as cachorras odiando Hoje eu vou esculachar Espirra, lança pro alto Só pra elas sentir o bom ar Brontei com meu Tagehawa Mas lembrei do meu SWAT Só ouro sofisticado De 24 quilates Fizemos uma reunião De um jeito sem vergonha Acionei um cafetão Mandava em várias piranha E a minha primeira dama Não quer saber de outra vida Quando abri minha carteira Só encontra nota de Libra Depois que me conheceu Deixou de morar com a tia Veio pro meu palacete Acostumou com a mordomia Nós é bom, mas não é bombom Tem que saber respeitar Vacilou, nós quebra-feira Nós também sabe matar Nós é bom, mas não é bombom Tem que saber respeitar Vacilou, nós quebra-feira Nós também sabe matar Não quero ser violento Odeio agredir mulher Faz tudo que eu te mandar Que eu dou tudo o que quiser Tenho cara de bonzinho Jeitinho de carinhoso Mas se me tirar do sério Vai ver meu jeito maldoso Aqui no Fogueteiro Aprendi desde menor Não desmerecer ninguém Do pequeno até o maior Nós somos todos iguais Em só um objetivo Defender nosso império Contra qualquer inimigo Nós é bom, mas não é bombom Tem que saber respeitar Vacilou, nós quebra-feira Nós também sabe matar Nós é bom, mas não é bombom Tem que saber respeitar Vacilou, nós quebra-feira Nós também sabe matar Nós é bom, mas não é bombom Tem que saber respeitar Vacilou, nós quebra-feira Nós também sabe matar Você é bom, mas não é bombom Tem que saber 땡 Abertura